Oi gente, em abril de 2018 nós teremos o terceiro congresso tribal sul-americano e eu mais uma vez a convite da querida Rebeca Pinheiro estarei ministrando um work, um work de tribal Brasil e é uma grande oportunidade de vocês estudarem com vários profissionais da América do Sul abordando praticamente todas as vertentes do tribal. Nós esperamos todos vocês lá, um grande beijo! Rebeca Pinheiro